Olá, eu sou o Bruno, produtor de conteúdo aqui da Canalize, e este é o quadro Cannabinologia. O objetivo deste quadro é quebrar mitos, esclarecer dúvidas e simplificar o entendimento do universo da cannabis. Seja muito bem-vindo! Efeito Interact, efeito da comitiva, sinergia e interações entre os compostos. Se você já ouviu falar sobre um desses termos ou se já conhece o mundo canábico, talvez já esteja familiarizado com os benefícios naturais dos dois principais compostos da cannabis, CBD e THC. Mas você sabia que existem centenas de outros compostos medicinais presentes nessa planta? Pois é, e quando usados juntos, eles produzem um fenômeno sinérgico conhecido como efeito Interact, ou efeito da comitiva. Ou seja, é a combinação dos compostos químicos presentes na planta, de uma forma que gere efeitos diferentes e maiores do que se é esperado. Interessante, né? Mas não para por aí não. Apesar de ser um sistema complexo e que ainda precisa de mais estudos, foi descoberto que a junção dos compostos pode ajudar a interação das moléculas e potencializar o seu efeito, além de mudar a maneira como ela age de acordo com o que se é misturado. De acordo com os cientistas, o sistema endocannabinoide reage melhor estimulando ainda mais a atividade dos endocannabinoides quando a cannabis está composta de vários elementos, ainda que inativos, e não apenas um. Em outras palavras, um remédio com THC e CBD, ou a união de quaisquer outros compostos, funciona melhor do que um óleo com apenas um desses cannabinoides. É fácil entender o motivo. Se cada elemento gera um efeito diferente no organismo, isolar os elementos reduz as possibilidades de resultados terapêuticos. Para facilitar, pense na relação entre THC e CBD. Segundo os relatos de pacientes com dores crônicas, o primeiro surte mais efeito na diminuição da dor do que o segundo. Só que o THC traz efeitos intoxicantes e nem todo paciente pode ou quer sentir esses efeitos, até porque cada pessoa reage de formas diferentes. É nesse momento que entra o papel do CBD, ao reduzir os efeitos intoxicantes do THC. Além dos cannabinoides, os terpenos também podem ser usados em conjunto, como por exemplo, o limoneno e o mirceno. Cientistas já fizeram testes em ratos que sugerem que o limoneno pode funcionar como um ansiolítico, ou ainda ser usado como inibidor de células de mama cancerígenas. Já o mirceno foi capaz de criar um relaxamento muscular nos ratos. Por ser sedativo, costuma ser usado para ajudar pacientes com insônia. Além desses, existem muitos outros terpenos que podem fazer ainda melhor em parceria com demais componentes da cannabis. Mas quais os benefícios que pode fornecer? Bom, antes de falarmos diretamente sobre seus benefícios, não podemos deixar de falar da sinergia dos compostos da cannabis. Mas por que é tão importante falar sobre isso? Simplesmente porque a sinergia pode contribuir para a diminuição dos efeitos colaterais, já que a menor dosagem gera menos efeitos negativos. A combinação de cannabinoides, terpenos e outros compostos gera um efeito mais intenso no corpo, de até 4 a 5 vezes maior. Na maioria, os produtos são fabricados de várias combinações cinérgicas, para cada tipo de condição. Para a ansiedade, por exemplo, há uma maior concentração de CBD. Para a depressão, maior concentração de THC. Voltando aos benefícios, agora que já entendemos um pouco sobre a sinergia e sua importância, vamos falar sobre os benefícios que o efeito Etorad pode trazer. Os benefícios do efeito Etorad está ligado o tempo todo com o processo de sinergia que citamos, mas saiba que não é algo exclusivo da planta cannabis, também pode ser encontrado em outras plantas comuns, como o gengibre e o alcaçuz. Essa ação em conjunto fornece diversos benefícios como Aumenta a absorção dos compostos gastrointestinais Melhora o processo de transporte intercelular Incentiva compostos não ativos a agirem no fígado E promove benefícios semelhantes por canais diferentes Mas esses medicamentos estão presentes nas farmácias? O efeito Etorad acontece mesmo quando a quantidade de outros cannabinoides é mínima. Por esse motivo, medicamentos à base de cannabis já fazem efeito mesmo que o THC não passe de 1% na sua formulação Os casos variam muito, as condições e patologias também O ideal é sempre realizar a regulagem e os testes de dosagem Por incrível que pareça, o efeito também é rentável para a saúde financeira dos pacientes É pensando nisso que muitas empresas canábicas estão apostando alto no efeito cinérgico até aqui no Brasil Um exemplo é a brasileira Entorad Phyrolab Que descobriu uma fórmula Full Spectrum Que aumenta duas vezes a absorção da cannabis pela corrente sanguínea Bom, espero que agora você tenha entendido melhor sobre o efeito Entorad Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like Se inscrever no nosso canal e comentar o que achou Você também pode sugerir outros temas para abordarmos por aqui Muito obrigado e até mais!